Sejam bem-vindos a mais uma aula do planeta biologia e vamos falar na verdade vamos dar a continuação aí aula passada em que a gente falou de gases poluentes da atmosfera né dos principais gases poluentes da atmosfera e vamos falar da consequência de alguns tipos de gases né que é a chuva ácida a interação desses gases com a atmosfera podem acabar acarretando aí a chuva ácida e quais são os gases que acarretam a chuva ácida né que podem provocar podem aí ter através da interação né com os elementos da atmosfera acabar formando ácido e consequentemente em uma precipitação quando eu digo precipitação é chuva beleza quando tiver uma precipitação essa chuva ter um pH baixo uma grande quantidade de ácido certo então os gases são o seguinte são os óxidos de nitrogênio o óxido de azoto e também o de o os óxidos de enxofre né principalmente o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre no caso aqui é s o 2 de óxido de enxofre e tri trióxido de enxofre certo então que que vai acontecer o gás é o dióxido de enxofre quando ele interagir com o oxigênio e e a água pode pode acontecer uma reação química e formar e se formará e ácido nítrico e o dióxido aqui é dióxido de nitrogênio e aqui o dióxido de enxofre ok é se ele reagir com o oxigênio e a água pode se formar então ácido sulfúrico é dependendo da concentração desses elementos no caso o ácido nítrico e o ácido sulfúrico essa chuva pode ser mais ou menos ácida e qual a origem desses gases a origem desses gases está principalmente relacionado aí atividade industrial certo aí com a eliminação de gases principalmente chaminé e também de automóveis isso é pela ação humana pode haver chuva ácida naturalmente ou seja natureza a própria natureza pode produzir chuva ácida pode né por exemplo no caso de uma erupção vulcânica no caso de uma erupção vulcânica é muito comum que ela que se libere durante essas opções uma quantidade muito grande de dióxido e trióxido de enxofre e e aí vai acontecer logicamente uma interação né desses desse gás aí com os elementos da atmosfera e aí se formará chuva ácida qual o problema da chuva ácida chuva ácida ela é corrosiva ela é corrosiva tanto para materiais tanto para objetos é quanto para seres vivos né principalmente para seres vivos seres vivos podem morrer podem ter desenvolver diversos tipos de problemas por causa da chuva ácida certo então esse infográfico aqui ele é bem resumido ele mostra bem o que acontece né através da oxidação desses gases né através da oxidação do dos óxidos de nitrogênio dos óxidos aí de enxofre na formação tanto de ácido nítrico quanto de ácido sulfúrico bom os óxidos de enxofre são liberados como já disse aí pela pelas indústrias e veículos ou motores e também vulcões beleza em erupções vulcânicas em vulcões e isso também pode acontecer e aí pode ter uma chuva ácida bem intensa quando há esse tipo de de liberação de gases na atmosfera é bom os óxidos de enxofre eles são utilizados na produção de ácido sulfúrico ácido sulfúrico tem uma larga produção industrial né no tratamento de materiais é esse gás ele pode causar bronquite aí o gás certo não a chuva mas o gás ele pode causar bronquite asma e efezina pulmonar e nas interações na atmosfera vai contribuir aí para chuva ácida tendo como principal óxido de enxofre aí o mais comum o dióxido a só ele não tem um trióxido também certo mas o mais comum aí é esse beleza então tá aqui de novo novamente essa equação aqui né do dióxido de enxofre quando ele reage com oxigênio e água vai acontecer aí a formação do do ácido sulfúrico aqui o h2SO4 que é a fórmula molecular e do ácido sulfúrico e esse ácido sulfúrico vai interagir tanto com os seres vivos aqui representado pelas árvores como seres não vivos como o lago só que o lago é a água né do ele pode acidificar o lago e e pode aí é causar um impacto nos seres vivos desse lado certo tanto em algas quanto peixes e bactérias que aí fazem parte desse ecossistema beleza o dióxido de nitrogênio também como já disse o outro outro gás aí e também liberado pela indústria pode assim como o dióxido de enxofre ele pode causar bronquite asma efezema pulmonar e na atmosfera também vai contribuir para as chuvas ácidas beleza aí de novo aquele gráfico né que eu já mostrei para vocês e aqui um pouquinho da ação né do que que pode essa chuva ácida pode causar na natureza e em materiais em construções né então ele vai diminuir o ph de rios e lagoas e diminuindo ph pode vai ter uma alteração no equilíbrio desse ecossistema podendo levar podendo resultar a morte de vários seres vivos aqui representado peixes mas não só peixes certo nos seres vivos de maneira geral então vai criar um desequilíbrio na cadeia alimentar é outra coisa que existam pode ser não existem seres vivos nessa lagoa que são mais existem são mais resistentes a chuva ácida só que quando acontece um equilíbrio um desequilíbrio é uma alteração no equilíbrio na cadeia alimentar aí sim ele vai ser afetado então isso também vai contribuir para uma diminuição da biodiversidade é pode lesionar as folhas das plantas criar prejuízo à saúde humana como irritação nos olhos peles pele e intoxicações ea corrosão de construções construções e monumentos beleza aqui representado aqui é uma pintura depois de sofrer depois da chuva ácida olha só o que pode acontecer e também causar prejuízo a agricultura e e a pecuária então só relembrando aqui quais são os gases certo são os óxidos de enxofre colocar um xizinho aqui certo que pode ser dois ou três e os óxidos de nitrogênio também um xizinho que pode ser tanto um dois ou três esses gases onde eles qual é a origem dele se for da ação humana principalmente aí de veículos certos de automóveis e da produção industrial naturalmente também podem ser produzidos com mais intensidade aqui aí os óxidos de enxofre é em erupções vulcânicas o o óxido de enxofre principalmente aí o dióxido de enxofre beleza aí galera qualquer coisa se tiver qualquer dúvida qualquer coisa de gestão deixe nos comentários beleza e aí vou pedir também pra você já logo sentar o dedo aí nesse na inscrição nas notificações da trabalho para fazer esses vídeos dá uma força pra gente aí pra gente continuar postando essas aulas produzindo esses slides e é isso aí beleza até a próxima e se liga na próxima aula em sequência da próxima aula vamos falar de inversão térmica para continuar aí nesse mesmo fio da meada é desenvolvendo esse assunto beleza outra observaçãozinha esse assunto cai para um caramba em enem em vestibulares beleza chuva ácida poluentes de atmosfera poluentes do solo é inversão térmica que já vou tratar na próxima aula são assuntos humano não cai não velho despenca meu irmão se daí despenca todo ano tem assunto relacionado a isso daí beleza então é isso aí fiotes é nóis que heróis e até a próxima